Resolução 748 da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná tem preocupado os produtores rurais. A medida cria um modelo para rotulagem de hortaliças e frutas. O problema é que o Estado quer todos os dados exatamente em uma ordem pré-definida, o que obriga os produtores a mudar todo o sistema de impressão. E quem acompanhou a reunião e traz todas as informações para você é o assessor técnico da CNA, José Eduardo Brandão, que está aqui com a gente no estúdio. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Essa reunião que aconteceu no Paraná é um grupo de trabalho? Quem é que participa? Isso, essa reunião foi de um grupo de trabalho chamado Grupo de Trabalho Alimento Seguro, que é liderado pelo Ministério Público do Paraná e foi esse grupo que durante um tempo, em discussões, chegou a determinar a criação, a publicação dessa resolução pela Secretaria de Saúde. Envolve Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, CREA e outros órgãos ligados à produção de hortaliças e frutas no Estado do Paraná. Agora, os dados pedidos na resolução já constam nos rótulos, independentemente da ordem? Isso, esse é o ápice do problema. Nós, CNA, fomos chamados pelos produtores para nos dar essa informação de que teria esse prejuízo, como você falou. Todos os produtores, a gente julga, só para lhe dar um brief, a gente julga que essa é uma iniciativa do Estado do Paraná extremamente válida e importante e que ela beneficia e valoriza o produtor que já anda certo. Ou seja, todas as informações solicitadas pela resolução já são colocadas como praste nesses produtores que têm a rasteabilidade organizada. Ocorre que essa rasteabilidade, como você falou, na resolução, ela exige uma sequência que eles determinaram na resolução. E essa sequência, apesar de ter todas as informações, não exatamente nessa sequência. É justamente isso que está atrapalhando os produtores, porque teremos que as grandes empresas, principalmente, terão que mudar o seu sistema de impressão nas caixas e isso tem custo, onera o custo de produção do produtor para que seja feito isso. Então, nós solicitamos que fosse mantida a resolução da mesma forma, só não especificando e não obrigando o produtor a estarem as informações naquela sequência lógica. Agora, existe alguma explicação do governo paranaense para que as informações sigam exatamente a ordem que consta na resolução? Não. E aí, esse foi o problema. Nós fizemos uma... o presidente João Martins fez um ofício ao secretário de saúde do estado do Paraná e lá solicitou que essa... solicitou a gentileza de que pudesse analisar a possibilidade de mudança dessa, beneficiando o produtor com os motivos que foram alegados. A partir daí, nós fomos convocados como técnico para ir lá fazer uma exposição de motivos para dizer o porquê disso. Nós fomos no Paraná, anteontem, tivemos essa reunião, participamos da reunião e colocamos lá. Só que a gente não sabe se vai ser aceita ou não, colocamos todas as nossas condições e colocamos as nossas preocupações, mas não tem, porque é o seguinte, como foi dito, inclusive, lá pela Procuradoria de Defesa do Consumidor, o objetivo é o consumidor final. Ninguém mais quer, Marcelo, beneficiar a saúde do consumidor do que o próprio produtor. Um problema na ponta, no consumo, pode prejudicar a marca e aí desestruturar toda a cadeia produtiva das frutas e legumes que fornecem alimentos diretamente ao consumidor. Agora, se continuar assim, qual será o custo para o produtor? Esse custo vai variar de empresa para empresa. As empresas de grande porte terão um custo maior. A gente não tem como mensurar ainda, porque esse custo é variável, mas com certeza vai ter um impacto no custo. Alguns produtores, inclusive, já pensam em fazer etiquetas colantes para que eles possam colocar nas caixas. Mas o que foi alegado também lá, é bom que se diga, é que, como eles falam, que o objetivo principal é o consumidor, para que o consumidor saiba de onde está vindo, a rastabilidade daquela fruta que está sendo comercializada, raramente, em casos muito raros, essa caixa que sai do pack-and-house do produtor, com essas informações, não chega ao produtor. A caixa é aberta pelo distribuidor, jogada na gôndola e você vai lá e pega a fruta única, uma fruta individual. Normalmente é assim. Então, o consumidor não tem acesso a essa informação. Então, não ia adiantar. A gente quer continuar fazendo o que está fazendo, continuar prestigiando, porque isso é uma coisa importante, a gente sabe que isso vai ser uma coisa espalhada para todo o Brasil, para todos os estados do Brasil. A gente quer tentar consertar isso antes que cause um problema maior. Então, é só isso. As informações estão lá, só que não na sequência que foi colocada pela resolução. Esse é o nosso pedido. E quais serão os próximos passos, então, do grupo de trabalho? Agora nós fomos lá, apresentamos para o grupo de trabalho a nossa reivindicação, solicitamos que eles analisassem com afinco essa solicitação dos produtores rurais. Foi colocada em ata a nossa solicitação e agora nós vamos aguardar a resolução desse grupo de trabalho que vai subsidiar a mudança ou não, alteração ou não, se é que podemos chamar assim, dessa resolução pelo Ministério do Secretário de Saúde. Nós vamos fazer uma nova gestão junto ao secretário, informá-los que estivemos lá, mas se não houver, pelo menos no estado do Paraná, os produtores que lá quiserem comercializar terão que se adaptar à resolução se a gente não conseguir fazer essa alteração. Ok, José Eduardo Brandão, assessor técnico da CNA, muito obrigado pela participação. Foi um prazer estar com você aqui.